Eu começo agradecendo aí a participação de todos no webinar de hoje, né? Para quem não conhece as nossas iniciativas, nós fomos ao Walter School e nós temos uma parceria com o portal de periódicos da Capos. Então, esse webinar faz parte dessa parceria em que nós damos webinars relacionados ao contexto da pesquisa em saúde. Além desses webinars, nós damos treinamentos da Ovid, que é a plataforma que está disponível no portal de periódicos da Capos para aquelas instituições que têm acesso a essa plataforma de pesquisa avançada. Então, além de participar desses webinars, a gente convida vocês a também fazerem os treinamentos de Ovid, seja comigo, na nossa plataforma, ou então também aqueles treinamentos oficiais que o portal de periódicos oferece, mas aprendam a utilizar essa plataforma que vai ajudar bastante vocês aí nas pesquisas e nas revisões. Então, hoje o nosso tema é sobre o GRADE, né? A metodologia GRADE para a classificação de evidências e nós convidamos a doutora Aline Rocha. Muito obrigada, doutora Aline, por estar aqui hoje. Eu agradeço muito por ter aceitado o convite e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para todo mundo. Eu vou ler brevemente aqui o currículo da doutora Aline e depois eu peço para que você também conte um pouquinho do que tem feito atualmente aí para o grupo conhecê-la um pouco melhor, tá bom? Então, a doutora Aline é farmacêutica, ela é especialista em farmacologia clínica e ciências da saúde. Ela também fez um curso de extensão de Principles and Practices of Clinical Research na Harvard, na Escola de Saúde Pública da Harvard. Ela tem mestrado em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, trabalha como pesquisadora tanto na Cochrane como no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né? Nos núcleos de avaliação de tecnologias em saúde e a doutoranda pelo Departamento de Saúde baseado em evidências também da Unifesp, tá? E o currículo vai aí à frente com uma trajetória que é bastante interessante e que colabora bastante para os nossos conhecimentos também. Então, obrigada novamente, tá? Espero que vocês gostem. Só algumas questões práticas, pessoal. O curso está sendo gravado, né? A aula está sendo gravada e será compartilhada com vocês. Eu vou dar também a lista de presença no chat para que vocês possam preencher. E as perguntas vocês podem mandar no chat que em alguns momentos, se for pertinente, eu paro a doutora Lili para que a gente possa passar a pergunta para ela, senão a gente deixa para o final e ela vai respondendo as perguntas ali, tá bom? Então, obrigada. Boa aula. Muito obrigada, Ana, pela minha apresentação. É um prazer enorme estar aqui e compartilhar conhecimento. É o que mais me dá, acho que, tesão mesmo de dar aula, de estudar o que eu faço e compartilhar com vocês. Bom, vou me apresentar, então, rapidinho aí, complementar. Eu sou farmacêutica de formação há um bom tempinho atrás aí. Eu sou mestre em ciências da saúde. Sou doutora em saúde baseada em evidência pela Unifesp. E eu tenho uma certa experiência. Venho trabalhando com revisões sistemáticas e avaliações tecnológicas em saúde desde 2016 para 2017. E atualmente, então, eu trabalho aí na Cochrane, no Nats da Cochrane. Trabalhei no AOC um tempinho, por dois anos. Saí recentemente, fui para o Nats da Cochrane. Não deu tempo da gente atualizar isso. Fui para o Nats da Cochrane e trabalho lá nessa parte de atualização de diretrizes e de pareceres técnico-científico. Bom, eu vou começar a aula hoje. Fiquem à vontade. Pode me interromper quando vocês quiserem, tá? Não precisa deixar no final, não. Eu acho que eu até prefiro, porque aí a gente já emenda ali no assunto, tá? Perfeito. Eles estão sem microfone, só para não ficar aqueles barulhos de fundo, mas aí eu te chamo, tá bom? Perfeito. Combinado. Eu não vou ver mais vocês, então aí você me chama mesmo, que aí eu paro, tá? Bom, vamos lá compartilhar, vou começar a aula. Vocês conseguem ver a minha tela? Consegue, Ana? Sim, sim, estamos vendo, está normal. Perfeito. Então hoje, como a Ana comentou, a gente vai falar sobre a certeza das evidências. E para eu ter a certeza da minha evidência, eu utilizo de uma ferramenta indicada pela colaboração da Cochrane, que é o GRADE. Então, vamos trazer aqui para o conceito para a gente tornar ele mais próximo. O GRADE, que é o Grading of Recommendation Assessment, ele é um método estabelecido para ajudar os autores a avaliar a certeza, que também pode ser dita como qualidade. Antes a gente falava a qualidade da evidência. Hoje a gente fala a certeza dessa evidência. E comunicar os meus principais resultados dessas revisões sistemáticas dos usuários. Então, eu trouxe um mini fluxograma só para a gente contextualizar em que momento é que eu utilizo, eu vou aplicar o meu GRADE. Então, quando eu estou fazendo uma revisão sistemática, é isso que eu quero que vocês pensem aqui junto comigo, eu vou ali no comecinho, bom, decidi fazer uma revisão sistemática. Eu vou fazer a minha formulação da minha pergunta PICO, que é a minha pergunta de pesquisa, aonde eu englobo minha população, minha intervenção, o meu controle e os meus desfechos. Fiz a minha formulação da PICO, eu vou fazer a minha estratégia de busca, segundo o meu PICO, e vou rodar em diferentes bases de dados. Rodei em diferentes bases de dados, eu compilo esses achados num software que chama Ryan, e começo a seleção dos meus estudos. Fiz a seleção dos meus estudos para saber o quê? Qual estudo eu vou incluir na minha revisão? A partir do momento que eu decidi quais os estudos, segundo os meus critérios de elegibilidade pré-estabelecidos, eu faço a minha extração de dados. Fiz a extração de dados, e junto eu faço a minha análise de risco de viés. O que é análise do risco de viés? Eu estou avaliando a qualidade metodológica dos meus estudos. Esse risco de viés, ele também vai ser avaliado no meu grade. Ele é um domínio que eu vou julgar para quantificar a minha certeza da evidência. Bom, fiz o meu risco de viés, eu vou fazer a análise ali dos meus dados. Vou montar a minha meta-análise. Vai dar meta-análise? Não vai? Como que eu vou tratar esses dados? Vai ser narrativo ou não? Bom, dei o meu resultado. O que eu faço com ele? Aí sim, depois que eu cheguei no meu resultado, eu vou fazer a minha análise da certeza da evidência. Bom, aqui é um slide meio... Pode parecer um pouco confuso, mas ele é bem completo. O que ele diz para mim? Nessa parte de cima, nós estamos falando de revisões sistemáticas. E na parte de baixo, nós estamos falando de guidelines. O grade, ele aplica tanto na minha revisão sistemática, como eu posso fazer recomendações dentro dos guidelines. Então, resumindo, eu formulo de novo a minha pergunta. Eu ranqueio os meus desfechos em críticos importantes e não importantes. Eu faço, então, a minha avaliação dos dados, vou lá na minha tabelinha de resultados, que o grade dá, eu vou mostrar para vocês depois no site. E, então, qualifico a minha evidência em alta, moderada, baixa ou muito baixa. Dentro de um guideline, o que eu faço? Eu parto dessas minhas evidências dentro de um painel. E, além disso aqui, eu também considero. Eu vou formular recomendações contra ou a favor, que eu estou dizendo a direção deste efeito, e se ele é a força, se ele é forte ou fraco, dentro da minha recomendação. Eu considero a qualidade da evidência, como a gente comentou, mas eu também, dentro do meu guideline, eu faço o balanço do meu benefício e dos meus malefícios, os meus efeitos adversos. Considero também valores e preferências do meu paciente e recursos do custo, quanto isso vai custar para eu implementar ali no meu sistema de saúde ou quanto isso vai gerar para o meu paciente. Ok? Então, aqui eu sou um panorama para a gente entender que o grade pode ser aplicado em revisões sistemáticas e também em guidelines. Bom, vamos trazer um grade para um charge que eu gosto bastante. E acho que dá para a gente entender o que é esse grade. Bom, quando eu falo de efeito, eu posso dizer efeito de tratamento, efeito de intervenção, que é o contraste entre os resultados de dois grupos diferentes tratados. Ou seja, o grupo que recebeu a minha intervenção, o grupo que recebeu o meu controle, eu vou ter uma medida de efeito e eu vou julgar essa medida de efeito. O grade, para julgar essa medida de efeito, ele utiliza cinco domínios principais. Inconsistência, imprecisão, viés metodológico, que é o quê? O meu risco de viés, evidência indireta e viés de publicação. A gente vai conversar lá na frente sobre cada domínio e como eu julgo ele dentro do meu grade. Aqui é um charge, saindo um pouco da área da saúde, mas para exemplificar o grade. São dois meteorologistas e eles estão conversando aqui. Aí um diz para o outro assim, olha, existe 40% de chance que chova hoje. Só que eu tenho 10% de certeza do que eu estou falando. O grade é exatamente esses 10% da certeza de que vai chover. Por quê? Porque ele avaliou ali alguns domínios e chegou nessa certeza. Então eu quero que vocês guardem isso. Isto é o grade. Bom, para eu explicar o grade, eu preciso apresentar para vocês algumas variáveis que existem dentro de meta-análises para a gente conseguir entender onde eu aplico esses domínios. Bom, aqui é uma revisão sistemática da Cochrane que ela compara, que ela estuda anticoagulante comparado ao controle em caso de suspeita aguda de acidente vascular cerebral isquêmico. A minha população aqui são os pacientes com suspeita aguda de acidente vascular cerebral isquêmico. Em que ambiente eles estão? Hospitalar, então eles estão internados. Qual a intervenção que essa revisão utilizou? Anticoagulantes de forma geral. Quais anticoagulantes? Heparina, heparinoides, antagonistas de vitamina K, inibidores do fator X e inibidores de trombina. Comparado com quem? Controle. Aqui seria o quê? O meu tratamento padrão. E o desfecho que eu estou avaliando nesta meta-análise é a trombose venosa profunda durante o período de tratamento. O que eu tenho nesta meta-análise? Aqui são os meus estudos que eu incluí que analisaram esse desfecho trombose venosa utilizando anticoagulante quando comparado com o controle. Aqui eu tenho dez estudos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, que avaliaram, então, anticoagulante e controle. Aqui eu tenho o número de eventos e o total dentro do meu grupo anticoagulante. O meu número de eventos e o total dentro do meu grupo controle. Aqui, o evento são quantas pessoas tiveram trombose venosa profunda neste período de tratamento com anticoagulante, tá? Então, neste estudo, por exemplo, ninguém teve este evento contra uma amostra de 15. No grupo controle, eu já tive 12 numa amostra de 15. Este peso é o peso do estudo dentro da minha meta-análise, que está diretamente ligado ao tamanho amostral. Então, este peso, este estudo aqui é o maior estudo que eu tenho, que é este quadradinho aqui. Aqui é a medida de efeito que a gente comentou. Ele utilizou odds ratio em um modelo fixo de um intervalo de confiança de 95%. Aqui embaixo, eu tenho a minha medida sumária, o meu diamante da minha revisão sistemática. O que eu estou dizendo? Que eu tenho um odds de 0,21 dentro de um intervalo de confiança variando de 0,15 a 0,29. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Este valor aqui, ele está a favor do meu anticoagulante. Então, o que eu estou dizendo? Olha, o meu anticoagulante, ele... Ele... Comparado com o meu controle, eu tenho menos evento de trombose venosa. Tá? O que é mais interessante a gente saber aqui? Heterogenidade, que é o que nós vamos avaliar também lá no GRADE. Então, aqui a gente viu o meu tamanho de efeito, eu vi o total amostral que eu tenho e eu vi também os meus números de eventos aqui. Guardem isso, porque são informações importantes para quando eu vou julgar a minha certeza da evidência. Além disso, eu tenho também heterogeneidade. Tá? Aqui eu tenho o... o que é quadrado, que é o método estatístico. Eu tenho aqui o meu... o meu grau livre de... São graus livres de... Que é uma medida que está ligada junto com o meu Q quadrado. E eu tenho o meu P, que é da minha heterogeneidade. Este P aqui, ele é diferente daquele que a gente conhece. Quanto menor este meu P, maior é a minha heterogeneidade. Eu indico uma heterogeneidade. Então, quanto maior o meu Q e menor o meu P, eu tenho um indício de uma heterogeneidade. Outra medida que eu considero de heterogeneidade, que é o I quadrado, que ele apresenta aqui para mim em 72%. O que eu estou dizendo aqui? Que eu tenho uma heterogeneidade considerável. Alguma coisa aqui está... não está tão homogêneo. E aí, eu preciso investigar para entender o que é essa heterogeneidade. Tá? Bom, legal. Então, aqui eu já consegui entender o meu quantidade de tamanho amostral, o meu número de eventos, a minha heterogeneidade com o meu I quadrado, o meu Q, o meu grau de liberdade, o meu tamanho de efeito, o meu intervalo de confiança. Mas, ok. Eu tenho este resultado da síntese. A gente viu aqui nessa meta-análise. Mas qual que é a certeza que eu tenho desse resultado aqui? Qual que é a certeza que eu tenho que tomar anticoangulante ele não vai levar a uma trombose venosa, por exemplo? A chance que eu tenho que desenvolver uma trombose venosa ela é menor quando comparado ao tratamento padrão, por exemplo. E é aí que a gente vai aplicar o GRADE. Qual é a certeza que eu tenho deste resultado? Bom, então, o GRADE é a avaliação da certeza da evidência. Os níveis de evidência eles variam de muito baixo para baixo, moderada e alta. E como eu comentei, na força de recomendação, forte ou fraca, que eu aplico onde? Em guidelines. Onde que eu posso trabalhar com o GRADE? Ele é online, no GRADE PRO, eu consigo fazer a minha avaliação gratuita, aplicando, então, os domínios que a gente vai estudar hoje aqui. Bom, como eu comentei, existe alguns determinantes que vão ali alterar a minha, que vão impactar ali na minha certeza da evidência. Existem cinco fatores que vão impactar na minha certeza da evidência, que vão levar ao rebaixamento dessa certeza, desse corpo de evidências. Quais são esses domínios? Limitação metodológica, que aí é o risco de viés, então, lá naquela extração, naquela partezinha, nós já avaliamos o risco de viés nos nossos estudos, ou seja, a qualidade metodológica. Nós também, o outro fator é inconsistência, inconsistência é ligado com a heterogeneidade. Quando vocês ouvirem inconsistência no grade é heterogeneidade, não explicada. Evidência indireta, que é o meu pico. Imprecisão, que eu automaticamente ligo com o meu intervalo de confiança e meu viés de publicação. Como eu comentei, as evidências, elas começam alta e podem cair para muito baixa. Quando começa alta? Quando eu tenho um ensaio clínico randomizado ou quando eu tenho um estudo observacional, mas ele utilizou de uma ferramenta que nós chamamos Robbins Eye. Ele utilizou essa Robbins, que é uma ferramenta que nós vamos conversar um pouquinho lá na frente. Então, ele começa com auto evidência e vou rebaixando conforme esses domínios. Se eu tenho um estudo observacional que não utilizou o Robbins Eye para avaliação do seu risco de viés, ele vai começar como baixo, podendo ter chances de subir. E aí, a gente tem outros fatores que me levam, então, a aumentar o nível da certeza da evidência, que é o efeito de grande magnitude, o gradiente, dose, resposta e potenciais fatores de confusão. Então, eu saio de baixo e posso aumentar a minha evidência, aumentar a evidência não, a certeza da minha evidência. Eu vou conversar com vocês sobre esses domínios aqui para frente. Bom, começando, então, lá no meu primeiro domínio, que eu vou julgar ali o meu grade, a minha certeza da evidência. É o risco de viés, qualidade metodológica. Isso aqui, de novo, é a nossa meta-análise. E aqui, eu só adicionei aqui o nosso risco de viés para a gente conseguir julgar aí, o impacto deste risco de viés, dessa qualidade metodológica sobre os meus resultados. O que ele está mostrando para mim aqui? Antes de falar o que eles estão mostrando, o risco de viés nós fazemos por estudo. Cada estudo, eu faço uma qualidade metodológica. Mas eu, no meu grade, eu avalio por desfecho. Então, todos esses estudos avaliaram o desfecho trombose venosa profunda. Então, eu vou avaliar de forma geral aqui o meu risco de viés para eu conseguir, então, julgar ele no meu grade. bom, aqui o que ele está mostrando para mim? O verdinho é que eu tenho baixo risco de viés, ou seja, está legal o estudo, eu tenho uma qualidade metodológica boa. Quando ele está amarelinho, significa que eu tenho algumas preocupações sobre esse risco de viés, sobre a metodologia que foi utilizada. E o vermelhinho é o alto risco de viés, ou seja, foi feito alguma coisa muito ruim ali na metodologia que me levou a esse julgamento. O que está mostrando esse risco de viés aqui? Para a questão da randomização, para a locação da minha randomização, ou seja, eu randomizei, como é que essa randomização foi feita? Ela foi gerada por um computador, ou ela foi gerada por sorteio, ou, ah, chegou aqui, você primeiro chegou, vai para um grupo, o outro que chegou, vai para o outro. Como é que eu, como é que foi realizada essa randomização? Depois, essa randomização, ela foi, ela foi guardada dentro de um envelope opaco, aonde o meu, o meu PI, o meu avaliador e o meu paciente, eles não tiveram acesso a esse, a esse envelope, ou seja, eles não sabem em que grupo eles caíram, tá? A randomização, ela é importante para isso. como é que ela foi feita? Além disso, da randomização, ela também traz para mim que ela garante, né, que o, a, ela, ela garante a igualdade para eu, para eu cair num grupo controle, num grupo de intervenção, além disso, ela também é, garante que eu não tenha diferença no meu baseline, ou seja, a característica dos meus pacientes no grupo intervenção é a mesma do meu grupo controle, tá? Então, eu garanto que eu não caia, por exemplo, pacientes muito graves num grupo placebo e no grupo da minha intervenção eu tenha pacientes leves ali, porque isso pode impactar no meu resultado. Então, o meu risco de viés, oi? A Mari Lúcia pediu para você repetir, ela perguntou, não entendi, a randomização é da avaliação do risco de viés como isso aparece no desfecho grade? Bom, vamos lá. Dentro do meu risco de viés, dentro do meu risco, quando eu estou avaliando o meu risco de viés dentro de um estudo, eu avalio também vários domínios. Quais são esses domínios dentro do meu risco de viés? Esquece o grade. Dentro do meu risco de viés, quais são os domínios? Eu tenho randomização, eu tenho cegamento, eu tenho desfecho, relato, relato seletivo de desfecho, eu tenho são esses os principais. Então, eu avalio esse risco de viés com esses domínios. O que eu estou mostrando aqui para você? Que esses domínios A, B, C, D, E, F, G, que são estes domínios aqui, foram avaliados. Certo? Aí, o que eu vou avaliar? Aqui ele está mostrando para mim, por exemplo, no meu domínio A, ele está mostrando como a minha randomização foi feita. Neste estudo, por exemplo, essa randomização, eu não tive problema com ela na minha randomização, por isso que ela recebeu o verdinho. Mas esses estudos que estão com o amarelo aqui, alguma coisa não ficou clara que fez eu ter dúvidas de como foi gerada essa randomização. E aí, eu estava explicando o como que é, porque que a randomização ela é importante dentro de um estudo. Porque ela garante de forma ética que um paciente, ele pode cair tanto num grupo, eu dou a mesma chance para esse paciente cair tanto num grupo de intervenção quanto num grupo controle. E eu preciso que essa randomização ela seja bem feita de forma cega dentro de um envelope opaco que o paciente e nenhum avaliador saiba para que ele não saiba em que grupo caiu e eu consiga fazer uma avaliação séria. Porque se o meu paciente, por exemplo, souber em qual grupo ele caiu, pode ser que isso venha acarretar algumas questões metodológicas dentro do meu estudo. Então, é importante que a minha randomização seja feita de forma positiva. A mesma coisa no cegamento. Como é que esse paciente, ele foi cego ou não foi cego? O meu avaliador de desfecho, ele foi cego ou não? Por quê? Porque isso pode impactar na hora de eu avaliar. Bom, vamos colocar assim. Um avaliador, ele sabe em que grupo ele foi, em que grupo aquele paciente caiu. E ele é o principal PI do estudo. Ele vai querer que a sua intervenção seja uma resposta positiva, boa. Ele não vai querer que o placebo ou que o estudo dele dê negativo. Então, teoricamente, ele vai querer que o paciente responda de forma positiva àquela intervenção. Por isso que o cegamento é importante para eu não impactar na hora de avaliar a mesma coisa do meu paciente. Tudo bem? Então, o risco de viés, ele é um domínio que vai dentro do meu grade. E eu vou avaliar esse domínio dentro do grade e vou dizer, olha, eu tive limitações metodológicas. Então, eu vou tirar um nível da minha certeza da evidência. Ou, eu não tive nenhuma preocupação com o risco de viés. Então, eu não tenho que diminuir a certeza da minha evidência. Dentro deste desfecho desses estudos considerando aqui, eu tive muito domínio com algumas preocupações. Concordo? Está muito amarelinho isso aqui. Embora eu tenha algumas questões verdes aqui. mas está muito amarelo e eu tive, por exemplo, vermelho em alguns domínios muito importantes, que é cegamento e desfecho incompleto ou relato seletivo incompleto. O que isso quer dizer? O meu avaliador, ele colocou lá no meu protocolo que ele ia avaliar qualidade de vida por tal, tal, tal questionário. Quando ele foi relatar aquela qualidade de vida, ele só relatou um questionário. Por que será que ele relatou só um questionário? Será que é porque aquele ali deu positivo? Deu um resultado positivo para a minha intervenção ou não? Então, fica uma incógnita ali, né? Então, é algo a se pensar. Tudo bem? Bom, outra coisa que ele avaliou aqui que teve bastante peso, eu tive viés de atrito, eu tive perdas durante o meu segmento importantes. Então, nem todos os meus pacientes, talvez, foram avaliados no meu intention to treat, por exemplo. Então, eu tive muito dropout, muita gente saiu. Esse número de perda pode impactar dentro do meu resultado. Então, considerando todos esses domínios, nós, né? Nós vamos julgar o meu risco de viés. Aqui embaixo, baixo risco de viés indicaria nenhuma limitação metodológica. Algumas preocupações indicariam ou limitação, alguma limitação séria ou nenhuma limitação. Quando eu falo um alto risco de viés, indica ou uma limitação séria ou muito séria. E é a partir daqui que eu vou julgar no meu grade. Se eu tenho uma limitação muito séria, eu tiro de um a dois pontos no meu grade. Então, o meu risco de viés vai impactar no meu grade desta forma, quando eu vou avaliar esse risco dentro deste meu desfecho, segundo os estudos que eu incluí. Consegui responder a sua pergunta? Mari Lúcia? Pode dar um ok para a gente ou não? Não. 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 Pode continuar. Aí, se ela me enviar aqui alguma coisa, eu te falo. Mas ficou claro. Ótimo. Então, o risco de viés, a validade, a metodologia, a qualidade metodológica desses estudos, eu avalio desta forma, através do meu risco de viés. Bom, só que, de acordo com o tipo de desenho que eu vou incluir na minha meta-análise, eu vou usar, na minha meta-análise, eu vou usar uma ferramenta. para avaliar este risco de viés. Então, por exemplo, em ensaios clínicos randomizados, eu vou utilizar a Cochrane Risk of Biles Tool, que é a Robin 2 ou a Robin 1. Se a minha revisão incluir corte, caso controle, ou seja, uma revisão de prognóstico, fator de risco, eu vou avaliar o risco de viés pela ferramenta que chama Quips. Ou não, eu estou fazendo uma revisão de acurácia, de estudos de acurácia e diagnóstico. Eu vou utilizar a minha ferramenta com a das dois. Ou, eu não estou utilizando estudos não randomizados dentro da minha meta-análise. Qual a ferramenta que eu vou avaliar? Ou a Robin's Eye, que é essa aqui que eu falei com vocês, lembra? Eu falei, olha, se o estudo observacional ele utilizar a Robin's Eye, eu já começo com ele alto, mas se ele não utilizar a minha Robin's Eye, eu começo com ele baixo. E, ou, eu posso usar a Newcastle Tower. Se eu utilizar a Newcastle Tower, ele vai começar como baixa. Tudo bem? Então, de acordo com o tipo de estudo que eu vou incluir, eu faço a minha análise do risco de viés com o tipo de ferramenta. E aí, eu vou avaliar este risco de viés dentro daquele meu desfecho e vou quantificar ele dentro do meu grade. Tudo bem? Bom, então este é o primeiro domínio que eu avalio no meu grade. O segundo domínio que eu vou avaliar dentro do meu grade é a inconsistência entre os meus resultados. Lembra que eu falei que inconsistência? Vamos lembrar de heterogeneidade. O que eu avalio dentro de uma meta-análise? Se teve variação do meu tamanho de efeito entre os meus estudos. A sobreposição dos meus intervalos de confiança, ou seja, sem sobreposição, significa que os estudos falam coisas diferentes. Então, eu tenho inconsistência entre os meus efeitos. Eu avalio a minha heterogeneidade estatística. Lembra naquele P que eu mostrei? Quanto menor o meu P, maior é a probabilidade de eu ter ali uma heterogeneidade. e eu avalio o meu I quadrado, né? Que ele me traz a proporção da heterogeneidade. Acima de 50% é considerado uma heterogeneidade substancial. Então, quando eu tiro, eu diminuo a certeza da evidência do meu grade, quando eu não consigo explicar a minha heterogeneidade. Quando eu vou fazer o meu protocolo, eu vou colocar ali o que que pode, eu vou analisar para explicar uma possível heterogeneidade. E aí, eu faço análises de subgrupo para explicar a minha heterogeneidade. Tá? Então, quando a heterogeneidade existe e afeta a interpretação desses meus resultados, mas os autores da revisão não conseguem identificar uma explicação plausível com dados disponíveis, a certeza dessa evidência ela vai diminuir. bom, um outro modo de eu verificar a minha heterogeneidade, além daquele que eu mostrei lá na minha meta-análise do I quadrado, 72%, eu consigo fazer uma inspeção visual, não só a inspeção visual que deve ser considerada. Mas olha só, se eu tenho um Florester Plot e aqui entra naquela questão de intervalos de confiança de sobrepondo. Um intervalo de confiança é essa linhazinha grandona aqui e o quadradinho é o tamanho do efeito e se ele varia de menor ou menor vai pelo meu tamanho do estudo. Aqui, vocês concordam que existe uma sobreposição dos meus intervalos? Ou seja, os meus estudos incluídos, eles estão falando a mesma coisa ali, eles estão para o mesmo lado. Neste outro Florester, o que ele está mostrando? Um intervalo está aqui, o outro 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 está aqui. eu não tenho uma sobreposição. Então, aqui, concordam que é o Florester que indica uma heterogeneidade dentro de uma inspeção visual. Bom, aí, trazendo aqui, além da inspeção visual, a gente vai, então, trabalhar com os meus, né, intervalos de confiança que estão sobrepostos aqui bonitinhos, mas aqui eu tenho o meu Q quadrado, que é aquele método estatístico que eu comentei com vocês, e o meu P, olha o tamanho do meu P, ele é menor que 0,1, não é? Ele está muito pequeno. E olha a minha, meu I quadrado, 72%. Lembra que eu comentei com vocês que um I quadrado maior de 50, ele aparenta uma heterogeneidade substancial? Então, aqui, neste caso, eu vou precisar investigar a minha heterogeneidade. Neste caso, nesta revisão, os autores, eles fizeram por análise de subgrupo de dose de anticoagulante e qual anticoagulante. E aí, eles investigaram e explicaram ali bonitinho que devido às doses, devido ao tipo de anticoagulante, surgiu essa heterogeneidade aqui substancial. A heterogeneidade, ela pode ser metodológica, estatística ou clínica. e aí, eu investigo essa minha heterogeneidade. Investiguei, consegui resolver, eu não diminuo. Eu não consegui achar o porquê que está esse 72%, eu tenho que diminuir ali a minha certeza da evidência no meu grade. Então, para inconsistência, eu vou lá olhar intervalos de confiança e vou olhar, então, aqui os meus testes estatísticos para eu entender se tem uma heterogeneidade substancial ou não. Então, esse é o segundo domínio do grade. Eu tenho risco de viés, que são questões metodológicas, limitações metodológicas, eu tenho a inconsistência, que é a heterogeneidade não explicada dentro aqui dos estudos. Bom, tem duas perguntas. Uma que é sobre quando não é possível fazer meta-análise, o que deve ser feito. e a Fernanda perguntou se é possível fazer, imagino que seja fazer a meta-análise, ainda que os resultados não apontem significância estatística. Se é possível? Eu vou responder. Se é possível fazer uma revisão sistemática se eu não tenho significância estatística? Se é possível fazer uma meta-análise, perdão, se é possível fazer uma meta-análise ainda que os resultados não apontem significância estatística. Sim. E a Maricu se perguntou quando não é possível fazer meta-análise, o que deve ser feito? Você vai avaliar, você não vai avaliar a inconsistência, não vai ter a heterogeneidade se eu só tenho um estudo. Quando eu tenho uma heterogeneidade, quando eu tenho mais do que dois estudos, quando eu só tenho um estudo, você não vai avaliar a heterogeneidade, você vai avaliar outros domínios. Por exemplo, o risco de viés dá para você avaliar, dá para você avaliar a evidência indireta, dá para você avaliar a imprecisão, outros domínios. só não a inconsistência e a heterogeneidade, porque aí você só tem um estudo mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Então, o meu outro domínio, nós falamos risco de viés, inconsistência, e agora a gente vai para a evidência indireta. O que é essa evidência indireta? Quando eu falo de evidência indireta, eu quero que vocês guardem o pico, que é a raiz ali do meu estudo, que é a minha população, a minha intervenção, o meu controle, e qualquer coisa que foge muito deste pico, ele entra numa evidência indireta. Então, vamos lá. A evidência indireta, C, seleção de estudos que atende aos critérios de inclusão, mas restritos em termos de pico. Por exemplo, prevenção de doença coronariana em pessoas com diabetes. Pode usar estudos em pessoas sem diabetes com evidência relevante, embora indireta. E aí você vai falar e você vai baixar a sua evidência, porque não é a sua população. Mas por que eu incluí, então? Porque eu só achei isso. Essa é a minha melhor evidência que eu tenho. Mas eu estou avisando, leitor, olha, eu diminuí a minha por evidência direta e provavelmente ali nos meus resultados eu vou comentar sobre essa, sobre a extrapolação desses dados, sobre a validade externa desses dados. Bom, ou, desculpa, ou evidência indireta. Então, por exemplo, usou uma comparação indireta A com placebo e B com placebo. E eu queria, na verdade, A com B, mas eu não achei esses estudos. Só achei A com placebo e B com placebo. Eu também entro aí numa evidência indireta. Desfecho substitutos. Aqui eu quero lembrar que hoje a gente consegue fazer meta-análise em rede, que aí é uma outra esfera, uma evidência indireta. Aqui, não pensando em meta-análise em rede, tá? Pensando em meta-análise direta, tá? Hatch-hatch ali. Combinação direta. A com B e B com placebo. Quando eu falo, aí também pode ser em desfechos substitutos. O que isso significa? Eu coloquei lá nos meus desfechos que eu queria avaliar a densidade mineral óssea. Desculpa, que eu queria avaliar fratura. Mas eu só achei desfecho densidade mineral óssea. Isso também é uma evidência indireta. Eu usei um desfecho substituto, tá? Pra isso. Outro exemplo de controle, por exemplo. Dentro do seu controle, lá no seu pico, você colocou um controle tratamento padrão. Mas nos estudos que você avaliou, eles utilizaram uma tecnologia, uma medicação, que ela era... Ela não era tão... Tão significativa como, por exemplo, uma evidência, como um cuidado padrão. E aí você também pode verificar, será que esse controle utilizado nesse estudo aqui, ele é frágil, ele pode impactar ali nos meus resultados, porque ele é diferente daquilo que eu ditei na minha pico, né? Então, eu também avalio. Ou seja, a evidência indireta é a comparação do seu pico, da sua revisão, com os estudos. Pois eles precisam ser semelhantes, eles precisam ser diretos, tá? Os autores da revisão devem tornar suas decisões transparentes quando acreditarem que a redução da certeza da evidência é justificada. Mas precisa ser uma diferença muito gritante, tá? Com base em diferença nos efeitos esperados do grupo de interesse principal. Bom, então nós já avaliamos o risco de viés, a inconsistência e a evidência indireta. Nós estamos indo agora para a imprecisão, que é um outro domínio do grade. Bom, quando eu falo de imprecisão, nós vamos avaliar o intervalo de confiança. Então, o meu intervalo de confiança, ele precisa ser estreito, ele precisa ser pequeno, porque o intervalo de confiança pequeno, ele é mais preciso, eu tenho mais confiança na estimativa do meu efeito. Além do meu intervalo de confiança, se ele é estreito, se ele é largo, eu preciso verificar também o meu tamanho amostral, lembra que eu mostrei lá na minha meta-análise, que eu consigo ver o meu tamanho amostral, e os meus números de eventos, quando é desfecho dicotômico, e eu também devo considerar o meu risco absoluto, tá? E, além disso, eu considero a minha Optimal Information Size, o que isso significa? ele consegue, através de contas matemáticas e estatísticas, me gerar um número de pacientes necessários que eu precisaria ter para eu ter um poder estatístico e ter um resultado preciso. Eu vou mostrar para vocês o que é essa tabelinha. Mas, em regras geral, uma regra de ouro, para desfechos dicotômicos, ou seja, pode ou não pode, curou ou não curou, morreu ou não morreu, 300 eventos, é preciso. Para desfechos contínuos, qualidade de vida, dor, que são desfechos que trabalham com diferença média, ou diferença de média padronizada, eu preciso de 400 participantes por grupo. Então, eu preciso ter um tamanho amostral aí de um mínimo 800, para eu considerar uma precisão dos meus resultados. Bom, o que é essa tal de Optical Information Size? Aqui, é um gráfico em que ele me mostra o tamanho total do número de eventos que eu preciso ter para ter uma precisão ali da minha estimativa e a taxa aqui do meu grupo controle. O que é um RRR? É uma diferença de risco relativo. Como que eu calculo essa diferença de risco relativo? Coloquei um exemplo aqui. Vamos supor que na minha meta-análise eu tive um risco relativo de 0,77. E esse risco relativo, ele variou de 0,64 a 0,93. Isso aqui é o meu intervalo de confiança. Bom, como é que eu calculo esse RRR do meu risco relativo? 1 menos o meu risco relativo. Então, o que ele me gerou aqui? 23%, uma diferença de risco relativo de 23%. Variando de 36% a 7%. Bom, eu tenho uma diferença então de risco relativo de 23%. Onde ele está? Mais ou menos aqui, né? Vamos botar. Dentro de um risco para eu ter um risco relativo de 20%, uma diferença de risco relativo de 23%, eu precisaria para ter uma precisão nos meus resultados, mais ou menos 30 eventos. 300 eventos. Considerando aí uma taxa de controle de 0,27 mais ou menos. Bom, aqui, considerando este risco relativo de 23%, eu precisaria então de 300. Deu para entender? Então, eu vou pegar o meu risco relativo que deu na minha meta-análise e vou fazer esse cálculo aqui e vou jogar. E vou ver o quanto que eu precisava de eventos para que o meu número fosse preciso. quando eu falo de tamanho amostral, eu preciso de um tamanho amostral grande, por exemplo, desfechos contínuos. Se eu tenho uma diferença de risco relativo de 20%, eu precisaria ter aí mais ou menos uns 600 pacientes. Quando eu tenho um risco de 30%, esse risco aqui, de 25%, que é o risco que nós trabalhamos aqui, que daria 300 eventos, aqui eu precisaria ter mais ou menos mil e pouquinho de tamanho amostral para ser preciso. Então, essa é a minha optimal information size. Oi? É que travou um pouquinho, você falou, aqui eu deveria ter mais ou menos e aí travou, a gente ficou mais ou menos aqui. Aqui, eu teria que ter, para ter um risco, uma redução de risco relativo de 25%, eu precisaria ter, para o meu resultado ser preciso, mais ou menos, mais de mil pacientes. Aqui é a minha tabela de tamanho amostral, tá? Lembra que eu comentei com vocês que o meu tamanho amostral ali de 800, ele, né, uma regra de ouro ali, ele já dá uma precisão legal? Então, é mais ou menos nisso que a gente tem que trabalhar. Então, lembrar do meu número de eventos, lembrar do tamanho amostral, lembrar do meu intervalo de confiança, pequenininho ou grande, e lembrar da minha tabela de Optum Information Size também, para eu entender o quanto que eu tenho de ter de tamanho amostral, para ter uma força, um poder estatístico grande, para ter um resultado preciso, tá? Aqui, eu trouxe só para a gente, para vocês entenderem esse intervalo de confiança grande. Aqui, eu tenho um benefício importante, clinicamente importante aqui, tá? Mas eu não quero que vocês se liguem aqui, eu quero que vocês se liguem ao intervalo de confiança. Vamos colocar. Neste aqui, eu tenho zero, ele é preciso, meu diamante, ele não teve diferença, nem para o meu, para o meu, para a minha intervenção, nem para o meu placebo, ele está bem no meio aqui, a diferença é zero, ou seja, usar ou não usar, não tem diferença. Mas, além disso, ele é preciso, percebe como o intervalinho de confiança dele, que é daqui até aqui, é pequeno, ele é estreito, comparado a esse aqui, que só Deus sabe até onde ele vai, olha o tamanho dessa imprecisão, ou seja, ele também cruzou a minha linha de nulidade, eu também não tenho diferença aqui, mas olha o tamanho dessa minha, desse meu intervalo de confiança, gigante, ele é muito impreciso, tá? Então, intervalo de confiança pequeno, me dá uma precisão, intervalo de confiança muito grande, me dá uma imprecisão. Tamanho amostral, altitico, também me dá uma imprecisão. Poucos eventos também me dá uma imprecisão, tá? Bom, e lembrando que a gente fala, ah, 800 pacientes num clinical trials aí, é difícil, gente, conseguir um ensaio clínico com 800 pacientes, tá? A gente tá falando de uma realidade que, de mega trials, de indústrias farmacêuticas, né? E aí também, dependendo da doença, doença rara, a gente tem um tamanho amostral diferente, aí tudo varia, tá? Bom, Aline, eu tenho umas perguntas aqui, só tô esperando um momento. Vamos lá. Vamos lá. A Fernanda perguntou, eu gostaria de saber se é possível realizar a certeza da evidência pelo Robbins Eye em um estudo não randomizado, onde os resultados não apontaram significância estatística devido à amostra reduzida. Tá, vamos ver se eu entendi. Você consegue fazer o grade de um estudo observacional, ponto. ele usou a Robbins Eye, você vai começar na sua certeza da evidência lá de cima. Eu vou mostrar no software e aí vai ficar mais claro pra vocês. Mas aí a sua evidência vai começar lá de cima e aí você vai avaliando e vai tirando os domínios de acordo com esses aqui que eu tô mostrando pra você. Não tive relevância estatística, você quer dizer que assim, não tem diferença estatisticamente significante, é isso que você tá dizendo? Porque você não vai avaliar se é preciso ou não, não é no grade, você vai avaliar o quanto essa insignificante estatística é precisa. Ela diz que é isso. Entendeu? Porque o seu resultado que não teve significância estatística é o resultado da sua meta-análise, é o que você teve ali. Olha, gente, eu juntei ali meus estudos e o meu efeito deu que não é diferença. Não tem diferença se eu tomar medicamento A ou tomar medicamento B. Mas aí você precisa ver o quanto certeza você tem desse resultado. e aí você vai avaliar todos esses domínios que a gente veio conversando. Legal. A Railane perguntou se esse número de eventos se refere a cada estudo individual ou a somatória dos eventos nos artigos incluídos. Os 400 é 200 de em cada abraço. Os quatro, o número de eventos, tá? Aqui, os 300 de eventos você vai ver em cada abraço. no total, perdão. E os 400 é em cada grupo, que é o meu tamanho amostral. Tá bom? Tem uma pergunta sobre vés de publicação, mas é o seu próximo assunto, né? É o meu próximo assunto. Isso. O Carlos Nogueira perguntou quando a revisão sistemática é apenas qualitativa, também é possível aplicar a ferramenta grade? Na quali? É, mas eu não tenho experiência com revisão quali. Vou ficar te devendo. Se você quiser, eu posso até pesquisar e te encaminhar aí depois. Tá bom. Obrigada. Imagina. E aí, já que você vai falar de vés de publicação, durante a aula você... Isso. Para fazer vés de publicação, há um número mínimo de estudos a serem avaliados? Para fazer o gráfico de funil, tem um número mínimo de estudos para gerá-lo? Tem. Aí a gente vai... Vou mostrar lá. Só que antes, eu só queria deixar claro aqui que para esses fechos dicotômicos, a gente considera o número de eventos. Porque é, tem, não tem, vai, não vai, é o que você vai coletar, que é eventos de um número total. Se fecha contínuo, você vai avaliar o tamanho dessa amostra. Por isso que a gente colocou 400 participantes em cada grupo do tamanho amostral. Só para ficar mais claro. Bom, vamos lá para o meu viés de publicação. Meu viés de publicação, como é que eu faço isso? Dentro de um gráfico de funil. Quando que eu suspeito de um viés de publicação? Bom, a gente sempre tem que estar suspeitando disso. Mas quando eu tenho muitos estudos pequenos, financiados pela indústria que dão resultados positivos. Por que, gente? É mais rápido em múltiplas publicações de resultados positivos do que de negativas. Infelizmente. Infelizmente. porque uma revisão negativa também ela é importante. Ela está mostrando que aquilo ali não funciona. Mas ninguém quer a sua publicação nesse nicho. Infelizmente. Regra de ouro respondendo a pergunta. Para avaliar o risco de viés é necessário no mínimo de 5 a 10 estudos. 1, 2. Pode ter um viés de publicação? Pode. Posso suspeitar? Posso. Mas aí eu tenho outras questões ali que me preocupam mais do que esse viés de publicação para eu trabalhar em cima dele. Então, de 5 a 10 já é um número ali que você consegue fazer um viés de publicação. Tá? Eu trouxe essa aqui para vocês verificarem qual que é a diferença. Eu fiz aqui um gráfico de funil só para trazer a leitura para vocês entenderem. Aqui embaixo então é a magnitude do meu efeito. As bolinhas são os estudos que eu incluí que é os meus efeitos. Embaixo são meus estudos pequenos. Em cima são meus estudos maiores. Olha como eu tenho muito mais estudos pequenos. Resultados positivos resultados negativos. Neste florest aqui e aqui não é meu efeito nulidade. Aqui é a minha linha de magnitude de efeito. Ou seja, meu risco relativo, meu odds ratio, a minha medida de efeito que deu ali na minha revisão sistemática. E aqui eu tenho alguns estudos ao redor dessa minha magnitude de efeito e ele concorda que ele está bem simétrico esse funil. Então, aqui eu não tenho viés de publicação. Nenhum indício de viés de publicação. Mas olha este gráfico aqui. Eu tenho muitos estudos dispersos aqui. Eu tenho mais estudos positivos. Não tenho tanto estudo negativo. Meu funil não está simétrico. aqui, possivelmente, eu tenho uma indução de viés de publicação. Como que eu classifico isso dentro do grade? Não detectado. Se não tem detectado, não mudo nada. Não baixo. Fortemente suspeito. Eu tiro um nível. Se eu tenho muita suspeita de que tenho viés de publicação, eu tiro dois níveis. Mas eu preciso ter muita certeza que eu tenho um viés ali de publicação. Que estudos negativos, que estudos não foram publicados. Bom, aí eu comentei com vocês que esses aqui são os domínios que eu posso diminuir ali a minha certeza da evidência. Mas eu também comentei que existem domínios que eu posso elevar a certeza da minha evidência. Tá? Como que eu elevo a certeza da minha evidência? Através de três domínios. O primeiro, efeito de grande magnitude. O que é isso? Então, por exemplo, um efeito estimado grande. O que eu quero dizer? que eu tenho um risco relativo maior que 2 ou um risco relativo menor que 0,5 na ausência de fatores de confusão, tá? Vamos lembrar que a gente está trabalhando, a gente está falando de estudos observacionais e um lado negativo de estudos observacionais é essa falta de fator de confusão ali, que eu não consigo controlar justamente porque eu não tenho randomização. Tá? Bom, ou um efeito muito grande daquele efeito, né? O que isso traduz para mim estatisticamente significa que é um RR maior que 5 ou um RR menor que 0,2, tá? Eu tenho um efeito estimado grande, deu um risco relativo ali maior que 2 ou um risco relativo menor que 0,5, eu consigo aumentar um nível da minha certeza da evidência. Ou seja, meu estudo está saindo ali de baixo, está indo para alto, posso chegar numa certeza moderada. se ele tem um efeito muito grande, eu posso chegar até numa certeza alta. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma revisão que avaliava capacetes, pessoas que andam de moto que não usam capacetes versus aquelas que usam capacete para ter alguma injúria na cabeça. Bom, nessa revisão aqui eles incluíram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 estudos observacionais. Olha o tamanho do meu risco, 0,31. Concorda que ele está aqui, menos que 0,5? Aqui eu conseguiria subir, então, um nível a minha certeza da evidência lá do meu estudo observacional. Porque eu tenho, foi um efeito grande dentro de um estudo observacional. Bom, além do meu efeito grande, o que eu posso medir para aumentar ali a minha certeza da evidência? Gradiente, dose e resposta. O que é isso? A presença de um grande gradiente de resposta à dose pode aumentar nossa confiança nos resultados de estudos observacionais e assim melhorar a sua classificação ali atribuída no GRAND. Bom, eu trouxe um exemplo, o efeito dos inibidores de ciclooxigenase, menos 2, sobre eventos cardiovasculares. Então, existe uma revisão sistemática em que utilizou, ele fez ali um subgrupo e ele mostrou para mim, doses inferiores a 25 microgramas dia, eu tenho uma estimativa de 1,33. Se eu aumento essa dose a mais do que 25, eu tenho um risco aí de ter um evento cardiovascular de 2,19. Ou seja, eu ter, o meu risco de evento cardiovascular, ele está relacionado à minha dose da medicação. Então, aqui também eu poderia aumentar o nível da minha evidência se eu tenho esse gradiente dose-resposta. Um outro domínio que eu posso aumentar também são os potenciais fatores de confusão muito presentes em estudos observacionais. Um exemplo aqui. 38 milhões de pacientes foi avaliado nesse estudo e demonstrou taxas de mortalidade mais altas em hospitais privados com fins lucrativos em comparação com hospitais privados sem fins lucrativos. Por que que teve essa diferença aqui? Pode ser que um possível viés gravidade da doença difere entre os hospitais. Será que os pacientes dos hospitais privados com fins lucrativos eles são graves como os pacientes sem fins lucrativos? Isso é um viés de fator de confundidor que pode ser minimizado com a minha randomização. Por isso que estudos observacionais eles começam de baixo para subir. Porque eu não consigo controlar todos os meus fatores de confundimento. Não só por causa disso. Mas é por isso que a randomização é muito importante. E é por isso que quando eu uso a Robin's Eye eu subo eu começo o meu estudo observacional alto porque a Robin's Eye ela trata esse estudo observacional como se ele fosse um estudo de um ensaio clínico randomizado. então ele pesca essas coisas dentro dessa ferramenta. Por isso que começa alto e diminui. Bom, esses são então os meus domínios que eu posso subir a certeza da minha evidência. Aí eu falei para vocês que depois que a gente julga todos esses domínios a gente chega numa certeza da evidência que ela pode ser alta moderada baixa ou muito baixa. Mas o que significa então uma certeza alta? Significa que eu tenho uma forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele ali estimado e é improvável improvável que estudos adicionais irão modificar a confiança na estimativa. Não é certeza é improvável. Bom, quando eu tenho uma evidência uma certeza moderada esse resultado ele fornece uma boa indicação do provável efeito uma certeza moderada. Eu tenho uma confiança moderada ali naquele meu efeito porém trabalhos futuros poderão modificar a confiança na estimativa e não só na estimativa talvez na direção do meu efeito também. Quando eu tenho uma evidência baixa a confiança no efeito ela é limitada. Trabalhos futuros provavelmente terão impacto importante aí na confiança da estimativa desse efeito que pode mudar tanto o tamanho desse efeito como a direção desse efeito. E quando eu tenho uma certeza muito baixa é que esse resultado não fornece uma indicação confiável do efeito provável. A confiança na estimativa de efeito é muito limitada. Ou seja qualquer estimativa de efeito ali é incerto qualquer estudo que vier com certeza vai mudar a minha confiança nessa estimativa de efeito. Bom tem alguma dúvida antes de entrar nas dúvidas Ana eu quero mostrar o grade para eles o grade pro tá? Ah legal agora no chat não tem nenhuma pessoal se vocês tiverem mais dúvidas vão escrevendo aí então e a gente vai eu sei que é um conteúdo muito denso foi um desafio muito grande trazer isso em uma hora normalmente a gente dá workshops aí de muitas horas de dias mas eu tentei aí dar uma pincelada no que é mais importante bom beleza eu tenho meu grade ali né eu falei que eu tenho um grade que eu tenho um software que ele gratuitamente eu consigo acesso nele né é só digitar no bugão aí grade pro e ele já te leva na ferramenta bom esse é o meu grade eu já deixei montadinha aqui para vocês para mostrar como é que ele aparece tá bom aqui eu vou mostrar um desfecho vou fazer junto vou fazer junto com vocês mas antes eu vou mostrar porque eu queria mostrar o estudo observacional para vocês verem como é que é essa coisa de subir descer como é que funciona isso mas aqui o que eu estou incluindo eu incluí um estudo um ensaio clínico com 12 participantes o meu risco de viés aqui ele foi grave e por que ele foi ele foi grave ó lembra do meu risco de viés quando eu clico aqui você pode avaliar não grave grave e muito grave de acordo com aquele com aquele com aquele gráfico que eu mostrei para vocês coloridinho verde amarelo e vermelho você vai dar então a sua a sua o seu julgamento desse risco de viés tá no meu então ele estava grave porque tinha algumas limitações metodológicas ou seja randomização não foi bem feita meus participantes não estavam cegos né eu tive uma grande perda um viés de atrito ou enfim eu tenho que entender ali a minha limitação metodológica inconsistência para quem me perguntou um estudo só tá vendo não grave eu não vou avaliar a minha a minha heterogeneidade porque não tem nem como eu avaliar tá então eu coloco não grave evidência indireta meu pico ele tá esse estudo que eu incluí ele estava conversando com o pico que eu propus na minha revisão sistemática sim ele estava não tive problema mas se eu quiser avaliar a minha evidência indireta eu clico aqui e aí lembra que eu falei pra vocês tem em mente o pico aí você vai apontar aqui olha eu acho teve uma evidência indireta e você vai escrevendo aqui no seu no seu no seu grade pra mostrar tá não sei o que aconteceu aqui você vai mostrar bom então no meu foi um estudo não teve não grave imprecisão eu dei como grave você pode medir como não grave grave e muito grave foi grave intervalo de confiança pouco pouco tamanho amostral pouco número de eventos tá outras considerações aqui entraria meu viés de publicação tá vendo que pode ser não detectado ou altamente suspeito ou não suspeito efeito de grande magnitude que é aquele papo que a gente conversou né quanto quão grande é esse meu efeito o risco relativo é menor que 0.5 maior que 2 e aí eu preciso entender um pouquinho desse risco relativo potenciais fatores de confundimento que também não teve não gradiente dose resposta não aplicar onde eu cheguei numa evidência baixa tá mas e se eu quiser fazer um de um estudo observacional vou adicionar aqui um desfecho vamos propor então vou adicionar um desfecho com vocês o nome do meu desfecho vai ser qualidade de vida tá e aqui eu posso colocar uma abreviatura posso fazer enfim é deixar ele bonitinho colocar o tempo de seguimento por quanto tempo esse estudo esse paciente foi seguido mas ele é um desfecho contínuo posso colocar como desfecho dicotômico posso colocar como tempo para o evento posso colocar como narrativo não tive uma meta-análise em rede eu só quero não tive como calcular aquilo ali porque eu tive dados faltantes enfim foi uma narrativa tá aqui combinado não combinado combinado é meta-análise não combinado estudo isolado não mensurado eu consigo editar isso para o meu grande tá bom eu salvo este meu evento e aí é aqui que eu quero mostrar para vocês quando eu vou editar para ele qual que é o desenho que eu usei para fazer a minha meta-análise para eu chegar nessa certeza da evidência o delineamento do meu estudo então ou ensaio clínicos condomizados ou estudos observacionais vou colocar estudo observacional para vocês verem aquela variação estudo observacional ele já aponta para mim tá vendo Robin Zein ele pede para eu falar qual que é o desenho uma série temporal um estudo de corte um caso controle um estudo transversal uma série de casos um relato de casos o meu vai ser um estudo corte eu usei a Robin Zein tá vamos colocar que eu usei depois eu coloco como não usei para vocês verem número de estudos aqui 5 total de intervenções 500 e aqui 600 não 525 aplicado tá aqui no meu risco de viés eu vou colocar tudo baixo para vocês verem que vai aumentar vai começar como alto meu estudo observacional porque eu utilizei a Robin Zein então aqui vai ser não grave não teve limitação metodológica não teve inconsistência não nada grave não tive viés de publicação meu efeito foi grande não tive viés meu gradiente de resposta também aplicar começou alto tá vendo e aí eu vou diminuindo como eu comentei com vocês se meu estudo não utilizar o Robin Zein ó vamos lá grave não grave não grave mesma coisa que a gente fez naquele que começou o Robin Zein não detectado eu vou colocar não grande ele começa abaixo aí eu vou e avali falo olha ele tem um efeito de grande magnitude a gente avaliou ali o meu risco relativo bonitinho menor que 0.5 total eu tive um efeito grande tá deu uma aplicada ele vai para moderada ou não eu tive muito grande eu tive uma forte ali associação ele vai para alto tá então o que vocês precisam prestar atenção né se você usou Robin Zein ou não e não usou começa abaixo você tem chance de aumentar usou começa alto você pode diminuir também tá bom isso é o que eu gostaria de apresentar para vocês eu fico aí à disposição para tirar dúvidas aflições foi ótimo Aline muito obrigada mesmo eu vou começar com a pergunta do Carlos que é quando eu não consigo realizar a meta-análise por motivo de estudos não homogêneos eu consigo aplicar o grade mesmo assim consegue e deve legal não é porque você não fez uma meta-análise que não é importante o seu resultado tá você não fez a meta-análise porque você observou que ele estava muito heterogêneo ali né você foi metodologicamente correto e aí você aplica ali o seu grade normal legal a José Ilse perguntou essa classificação de evidências é aplicável em outras áreas de estudo ou apenas em pesquisa clínica a gente aplica em revisões sistemáticas e em guidelines não sei se a professora Silvânia perguntou normalmente são necessários dois pesquisadores preenchendo o grade de forma cega e independente perfeito toda revisão sistemática todo processo que você faz você faz em dois não sei se vocês perceberam mas infelizmente por mais por mais domínios por mais regras que a gente tem ela é uma ferramenta um pouco subjetiva então eu posso estar fazendo a mesma avaliação que a Ana e a Ana é muito baixa minha dá baixa por exemplo tá então a gente sempre entra num consenso ali do grade e se tiver discordância a gente chama um terceiro ali pra palpitar também pra gente chegar num consenso legal o grade pode ser considerado uma avaliação subjetiva porque cada pontuação pode ser de acordo com cada avaliador é eu acho que eu acabei de responder ela é uma subjetiva por isso que a gente faz em dupla é bom você fazer sempre com um especialista tá pra ele pra você entender clinicamente se aquele efeito ali ele é importante se o clinicamente ele tá dentro do meu intervalo de confiança se isso impacta ou não um estatístico é legal ter essas pessoas ali pra fazer junto com você uma pessoa que entenda de metodologia legal você considera necessário dois avaliadores você já respondeu certeza da evidência então era isso teve alguém que escreveu muito cuidado o que que é que eu vi aqui que chegou deixa eu ver muito cuidado não sei o que que era muito cuidado o que aconteceu Denise de resta só parabéns é um assunto muito complexo a Ana Carolina Leite comentou aqui é bastante né gente pra mim também é um assunto novo assim é e é assim pra mim que faz eu faço né essa também é complicado é atualizando constante cada intervenção tem sua peculiaridade intervenção farmacológica é uma coisa usar dispositivo é outra tipo de desenho crossover enfim tem várias outras nuances aí que a gente podia ficar conversando virando a madrugada eu tô mais acostumada com a outra frente né que é o uso prático no sentido de por exemplo quando você vai olhar a síntese de evidências então um dos nossos produtos é o up to date né não sei se vocês sabem mas o up to date também é da Walters e aí quando você tá lendo a síntese de evidência poder ver a classificação grade na frente da síntese de evidência então é basicamente o resultado final né quando esse trabalho já foi feito por alguém aí você consome a informação final que é a informação do grade então é extremamente interessante ver como o processo é feito uma outra versão interessante também que o grade ele vem trabalhando é como deixar isso mais palatável pro leitor né então hoje antes a gente colocava em revisões sistemáticas baixa certeza da evidência tá mas o que que isso significa então hoje a gente tá traduzindo isso né talvez pode ser que eu tenha então a gente tá usando algumas coisas que deixa mais palatável ali não deixa tão técnico né porque na verdade o resultado disso é pro leitor né pra pessoa que que tem ali que não é não é muitas vezes estatístico não é metodologista enfim eu sempre compreendi como duas coisas diferentes o grau de recomendação e aí eu entendi o grade como grau de recomendação e nível de evidência né você pode explicar essa diferença o grau de recomendação quando você faz uma revisão sistemática você não pode fazer uma recomendação você não fala olha utiliza isso não utiliza isso não você dá ali a sua certeza da evidência dentro daquele daquele daquela magnitude de efeito quando você faz uma recomendação um guideline você tem um painel envolvido você tem especialistas ali envolvidos que considerando o grade junto com aquelas outras questões que eu comentei faz uma força de recomendação ou seja nós deste guideline dessa sociedade enfim recomendamos usar trombectomia mecânica pra pacientes com AVCI de uma janela de sintomas de sei lá com uma forte recomendação ou com uma forte recomendação com uma fraca recomendação então você faz em recomendações em guidelines em revisões sistemáticas você não faz recomendação essa é a grande diferença legal mas aí eu posso fazer ela a partir do grade também faça ela a partir do grade e do nível de evidência você utiliza o grade nessa recomendação só que você você leva em consideração outras questões como por exemplo valores do paciente você vai medir ali aquela evidência a eficácia a segurança daquilo ali e custos e aí você dá a sua recomendação final perfeito daí tem duas perguntas sobre os cursos que você comentou então a Darine acabou de perguntar se você também dá curso sobre revisões sistemáticas e alguém perguntou também sobre o curso de grade que você mencionou anteriormente a gente na Cochrane tem um workshop os workshops vai lançar um workshop agora acho que em próximo mês da Cochrane lá a gente dá aula de revisão sistemática estratégia de busca grade e afins é lá que eu dou os workshops que a gente dá esse workshop do grade também eu fiz inclusive gente foi assim que eu conheci fiz em fevereiro desse ano foi muito bom gostei bastante na verdade é intensivo mesmo então são dois dias não são dois sábados são dois dias são dois dias eu acho antes a gente fazia presencial depois da pandemia a gente começou a fazer online mas funcionou bastante eu gostei eu achei legal a inclusão é maior vem gente do mundo do Brasil inteiro é bem dinâmico eu sei que a gente está cansado do online mas dá para fazer esses cursos eles são pagos mas você também pode no Ministério da Saúde nós temos alguns cursos também de grade que você pode também está procurando na internet no YouTube são vídeos curtos mas você consegue assistir então tá bom gente muito obrigada viu a todo mundo que participou quem não assinou a lista de presença vou colocar aqui pela última vez e Aline muito obrigada de verdade foi ótima aula obrigada gente espero seguir essa parceria outras vezes com certeza eu fico à disposição foi um prazer estar aqui com vocês essa noite fiquei feliz de poder contribuir um pouquinho que fosse para o conhecimento de vocês foi ótimo obrigada tchau tchau até a próxima um abraço até tchau tchau